Dois idosos de 60 e 82 anos ficaram feridos depois de serem atropelados enquanto atravessavam uma rua em Governador Valadares. Olha só, o caso foi registrado na região central da cidade. É o Ivan Duarte que vai contar detalhes. Ivan, a gente falou de uma sequência de acidentes nas rodovias, mas tem acidentes também no perímetro urbano das cidades, né Ivan? Você vai contar esse caso. Pois é, Nico. O veículo envolvido neste caso é uma moto. O motociclista disse que, na verdade ele alegou, né? Que o sol estava muito forte na hora em que tudo aconteceu e atrapalhou a visão dele, que não conseguiu enxergar o casal de idosos atravessando. Este acidente aconteceu na rua 7 de setembro, bem próximo ao número 3.500. De acordo com as informações repassadas pela PM, a mulher disse aos policiais que foi tudo muito rápido e que ela não conseguiu visualizar a aproximação da moto, muito menos desviar. O idoso envolvido neste acidente sofreu ferimentos na cabeça. Já a mulher idosa sentia fortes dores nas costas. Ambos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e levados para um hospital particular aqui de Governador Valadares. E entra neste caso que você acabou de citar aí, né, Nicomédias? A gente não tem informações a respeito do estado de saúde das duas vítimas porque a unidade hospitalar geralmente segue um protocolo ético de só informar esse tipo de situação para os familiares ou responsáveis legais por aquelas pessoas que estão internadas. Nico. Não é, Ivan? Que tudo corra bem com o casal de idosos aí, né? É um casal mesmo, Jair? Eu falei que tá certo, né? É um casal? Pelo menos eram dois idosos, né? Uma mulher e uma mulher. Eu tô subentendendo que tenha sido um casal. Ô, Ivan, e o... Se a gente pode destacar alguma coisa, assim, boa da ocorrência, é a questão do motociclista ter permanecido no local, né, Ivan? É sempre importante isso. Aquele que está envolvido em acidentes que permaneça no local para prestar os esclarecimentos devidos à autoridade competente. Não é isso, Ivan? Com certeza, Nicolamedes. Essa é a conduta prevista no Código de Trânsito Brasileiro, né? Bem como foi feito por esse motociclista que permaneceu no local, aguardou a chegada dos policiais, inclusive relatou como tudo aconteceu do ponto de vista dele, informou que o sol atrapalhou que ele enxergasse o casal de idosos atravessando e que este foi o motivo do acidente. Agora, se ele vai precisar responder de maneira legal ou não, a gente deixa para os órgãos competentes, né, Nicolamedes? Fato é que ele seguiu à risca o que diz, o que manda o protocolo de Código de Trânsito Brasileiro. É, e só de se ter permanecido no local e prestado esclarecimento ameniza bastante a situação, né, no caso de apuração do acidente aí.